A tarde tem sol triste, triste como eu A brisa sopra fria sem saber O mar brame forte como o meu Coração que chora triste sem você A noite vejo a lua com um gelo Desfeita em orvalho a chorar E o mar aparecendo murmurar Sua falta dá-me vontade de voar Dá-me vontade de voar De saudade voando atrás de uma vida Perdida no adeus e uma garbota Que me fez infeliz de verdade Quando me disse adeus para sempre Não merece um adeus quem só fala de amor Desculpe meu bem Se te fiz tão infeliz Porém queria que você soubesse Que meu coração nunca mais foi de outro É pena É pena É pena É pena que tudo tivesse que terminar assim Perdoe meu amor Perdoe meu amor Dá-me vontade de voar Uma garbota solitária De saudade voando atrás de uma vida Perdida no adeus De saudade voando atrás de uma vida